Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Vamos treinar divisão? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Se eu quisesse simplesmente saber o quociente exato dessa divisão por 5, bom, é muito fácil. Basta você pegar o dobro do valor que a gente quer dividir por 5. Veja que o dobro de 7.544 é 15.088. Então, a gente pega o dobro do valor que a gente quer dividir por 5 e anda com a vírgula aqui uma casinha para a esquerda. Então, o quociente exato dessa divisão é 1.508,8. Fácil desse jeito. Mas, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você quer ver o passo a passo do algoritmo que a gente usa aqui no nosso canal. Então, vamos lá! Nessa divisão, 7.544 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 5 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 5 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 7. Com ele já dá para começar, porque ele passa de 5. Eu começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 7 sem passar? Veja que 2 vezes 5 é 10 que passa. Então, o número procurado é o 1. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 5 é 5. Aqui está. Faço, então, uma subtração. 7 menos 5 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 5 aí formou-se agora o número 25. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 25 sem passar? Pode dar igual a 25, só não pode passar. Então, o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 5 é 25. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração muito fácil. Porque 25 menos 25 é zero. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 4 aí formou-se 0, 4. O zero à esquerda, eu ignoro. Penso apenas no 4. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 4 sem passar? Veja que 1 vezes 5 é 5, que já passa de 4. Então, o número procurado é zero. Escrevo zero no quociente. Zero vezes 5 é zero. Escrevo aqui e faço uma subtração fácil. Porque 4 menos zero é ainda 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 4 aí formou-se agora 44. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 44 sem passar? Veja que 9 vezes 5 é 45, que passa. Então, o número procurado é 8. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 5 é 40. Escrevo aqui e faço uma subtração. 44 menos 40 é igual a 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 1.508 e o resto é 4. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 1.508 e o resto é 4. Por exemplo, se você quiser dividir 7.544 livros igualmente entre 5 escolas, cada escola recebe 1.508 livros e há uma sobra de 4 livros. 4 livros não podem ser divididos igualmente entre 5 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao do dividendo se a continha tivesse sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 4. Por ser diferente de zero, dizemos que 7.544 não é divisível por 5. Ou de maneira equivalente, 7.544 não é um múltiplo de 5. Se você quiser continuar com a divisão, é muito fácil. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se agora o número 40. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 40 sem passar? Veja que 8 vezes 5 é igual a 40. Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é 8. Escrevo bem aqui. 8 vezes 5 é 40. Aqui está fácil, então, uma subtração fácil. Porque 40 menos 40 é igual a zero. Como não tem algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 7.544 por 5 é 1.508,8. Quociente exato. Para fazer referência ao quociente exato de uma divisão, a gente pode escrever essa divisão na forma de fração. E a gente viu que o quociente exato da divisão é 1.508,8. A gente também viu no começo do vídeo que para encontrar o quociente exato de uma divisão por 5 é muito fácil. Basta pegar o dobro do valor que a gente quer dividir e andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, eu vou deixar um desafio para você. Agora, faça aí a divisão de 6.523 por 5. Qual é o quociente exato? Da divisão de 6.523 por 5. Se você conseguir realizar essa divisão, você pode deixar um comentário com o resultado que você encontrar. Eu vou gostar de ver. Você pode obter o quociente exato através do cálculo mental até. Ou então, você pode utilizar os passos do algoritmo da divisão, conforme a gente explicou aqui. Beleza? Se você tiver interesse em ter aulas particulares de matemática comigo em Fortaleza, o telefone é 987-26-5376. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo se esse vídeo te ajudou. Ele foi feito de coração para te ajudar. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!